Fala, galera! Meu nome é Gabriel Lorenzi, do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês o que fazer em Montevidéu, quais são os passeios mais bacanas, as praias, compras, os pontos turísticos, como conhecer tudo, se fica tudo perto, ficar longe, quanto custam os ingressos, os passeios, enfim, são várias dicas pra ajudar você a montar o seu roteiro e saber o que fazer em Montevidéu. Então fica ligado que vão ser dicas rápidas, úteis e sem enrolação. Já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, Montevidéu é o destino principal do Uruguai. Praticamente todo mundo que vai pro Uruguai vai pra Montevidéu. Algumas pessoas acabam estendendo pra Ponta del Oeste, Colônia do Sacramento, mas Montevidéu é a capital, é a cidade turística mais visitada do país. Seguindo um pouco o estilo do próprio país, né, o Uruguai é um país pequeno em questão de tamanho, a cidade de Montevidéu também não é grande e essa parte turística fica muito concentrada. Então ela é uma cidade muito fácil de ser explorada. Talvez uns três dias você consiga ver todos os principais pontos turísticos. É lógico que é bacana você ficar um pouquinho mais pra curtir um dia lá passeando, andando pelas praias, ir no shopping, fazer compras, o que for. Mas em dois, três dias você consegue explorar todos esses pontos turísticos. Esse vídeo agora eu vou focar nos passeios e o que fazer lá, tá, gente? Mas tem outro vídeo que é o Todas as Dicas do Uruguai, que lá tem as dicas que você precisa, por exemplo, como chegar até lá, qual a melhor época, baixa temporada, alta temporada, frio, calor, quantos dias ficar, qual moeda levar, como trocar peso, enfim. São várias dicas específicas de viagem. Esse vídeo, pra não ficar muito longo, a gente vai focar nos passeios. Bom, começando, o primeiro ponto turístico, que é geralmente o ponto de partida de todo mundo, fica lá no centro, pertinho da Cidade Véria, que é a parte mais histórica de Montevidéu, que é a Plaza Independência. Essa praça se tornou muito importante historicamente, culturalmente, até turisticamente, lá pro Uruguai, porque é uma praça que simboliza todas as revoluções, os protestos. Então, tem uma pegada muito especial lá pros Uruguaios, e é um ponto turístico também, é um dos principais. Então, uma dica bacana é você tentar já começar o passeio por lá, que é um ótimo lugar pra você ir lá, acabar indo pros outros pontos turísticos que a gente vai citar aqui, e que também estão localizados nesse centro, pertinho ali da Cidade Velha. Eu vou falar Cidade Velha e Centro, é essa parte, tá, gente, que fica no mapinha, quando você olhar o mapa na sua frente, tá na esquerda, e você vê que na direita tem Punta Carreta, as Pocitos, que é a praia mais legal pra visitar lá, que é uma parte um pouquinho mais moderna, vai, vamos dizer assim, não é moderna, mas é um pouco mais nova, é um pouco diferente. Então, as atrações turísticas estão divididas nessas duas regiões. E aí, nessa praça, na Plaza Independência, você vai ver uma estátua muito centralizada lá, que todo mundo tira foto, que é a estátua de Artigas, que foi um herói lá pro Uruguai, pros uruguaios, ele é um cara considerado um herói realmente aí da história do Uruguai, na questão da independência, ele que fez todo o movimento da independência das colunas espanholas, então tem um significado especial pra ele, e ele foi enterrado lá na praça, então ele continua vivo, né, entre aspas, pros uruguaios dentro dessa praça, então tem esse significado muito especial pra eles. E é lá também, em volta, você vai ver que tem vários edifícios históricos bem diferentes aí, com uma arquitetura bem antiga, tem o prédio presidencial, que é um dos mais famosos, então dá uma passeada por lá, na primavera os jardins lá, gente, ficam lindos, no outono também fica um cenário diferente, mas é uma região bonita aí pra você explorar, passear um pouco. E um lugar lá que é muito icônico, pra você aproveitar e tirar foto, você vai ver que vai estar todo mundo tirando, é o Palácio Salvo, ele fica ali também, ele tem uma torre, que ela não é tão grande, mas na época que ela foi construída, ela foi considerada a torre aí mais alta da América do Sul, então é um outro edifício que eles tentaram conservar, né, preservar, e é muito antigo, então você vai ver que tem muita gente tirando foto, é muito fácil de ver ela, você olhando ali pra praça, você vai ver que é o edifício que se destaca ali pela sua altura. Aí um outro ponto turístico muito famoso e muito bonito que tá lá perto, gente, é o Teatro Solis, é um teatro lindo, a arquitetura dele, tanto por fora quanto por dentro, é muito bonita e todos os dias tem visita guiada, então você pode entrar, você vai com guia, ele te explica tudo, é muito legal. E eu lembro que era baratinho, esse ele vende lá na hora, na época acabou saindo acho que uns 15 reais, se eu não me engano, precisa ver agora quanto tá, mas é um ingresso bem baratinho, bem em conta, e um passeio que vale a pena incluir. Outro ponto turístico lá na Plaza Independência, atrás daquela estátua que a gente comentou, que é o herói uraguaiano em cima do cavalo, você vai ver que tem uma porta, é bem engraçado, que ela fica no meio da rua, eles mantiveram, na verdade é chamada de Puerta de la Cidadela, que foi, eles mantiveram e preservaram, a porta da fortaleza militar que protegia Montevidéu, na época dos ataques coloniais, que tinha todas aquelas guerras, então é um marco histórico pra eles também, é muito legal porque dá um contraste que ela fica no meio do nada, pela foto tá dando pra entender melhor, né, do que a minha explicação, é outro lugar também muito legal pra você passar lá, conhecer e tirar uma foto. Agora falando de museu, gente, eu vou passar rapidinho, que se não se estende muito, tá, tem bastante opção de museu em Montevidéu, quem gosta pesquisa aí quais são os mais bacanas, eu vou citar aqui três que são os mais procurados pelos turistas, eu vou falar deles rapidinho, eles não são caros, tá, gente, a mesma coisa do Teatro Solis, as entradas são baratas, então vê qual você gosta mais. Tem o Museu Torres Garcia, que ele é dos maiores de artes plásticas aí do Uruguai, é muito bacana, muito reconhecido, então pra quem quer o foco aí em artes plásticas, é muito bacana, ele é muito antigo e tem muita obra legal de renome lá dentro, tem o Museu Andes 1972, que foi quando ele foi construído, que um avião com 45 passageiros caiu nos Andes, e aí eles foram dados como mortos, 16 sobreviveram, e aí eles acabaram criando toda essa história e criaram esse museu, então é uma história bem diferente, bem interessante, e o Museu do Carnaval, que pra quem não sabe no Uruguai existe carnaval, e é uma tradição muito forte deles, então eles fizeram um museu dedicado ao carnaval, não é igual o carnaval do Brasil, por exemplo, mas é a tradição deles, eles acabaram fazendo um museu específico pra isso. Aí gente, qualquer dúvida de viagem que vocês tiverem, pode mandar, que a gente sempre que possível tenta ajudar e responder sim, é até mais fácil e mais rápido, me adiciona lá no Insta, no arroba Pai Lorenzi, manda um direct com a ajuda mesmo, e aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, a gente tá sempre viajando pelo mundo, tentando dar as dicas de viagem aí, de uma forma bem bacana, e mostrando a rotina familiar com as nossas pequenas, que são um barato. Inclusive, a gente fez até um canal novo aqui no YouTube, que é o A Família Lorenzi, a gente tá mostrando a nossa vida aqui em Orlando, a gente se mudou já faz um ano aqui pra Orlando, então a gente tá mostrando como é a vida nos Estados Unidos, os parques da Disney, a escolinha, a comida, a outlet, parque, compras, enfim, tudo, então tá muito bacana, segue lá que vocês vão gostar. Agora uma atração que é uma das minhas favoritas lá de Montevidéu, é o Mercado del Puerto, que é o Mercado do Porto, é um mercado muito gostoso que tem lá, ele tem todas as especiarias uruguaias, carne, tem muita carne gostosa, todas as comidas típicas, e você pode tanto comer lá na hora, é barato, tá gente, uma dica pra quem quer comer barato, como você pode comprar alguns temperos, especiarias, se você quer levar depois pra sua casa, se você quer levar de recordação pra fazer, quando voltar pro seu país, enfim, é um lugar muito bacana, muito gostoso, tem uma bebida que a gente experimentou lá, que é o MediMedio, que eles chamam Medio e Medio, que é meio a meio, que é vinho branco com outra metade espumante, a gente achou uma delícia, é uma cultura deles lá, e tem várias outras especiarias, e uma dica, a gente tem uns dois ou três, pelo menos na época que a gente foi, restaurantes, que você vai ver que fica um balcão, em volta de uma grelha, é muito legal, porque você vê a pessoa lá fazendo churrasco, o churrasco fica exposto, e aí você vai escolhendo, ele vai pondo no seu prato, é bem legal, bem diferente, bem típico lá do Uruguai. Pra quem gosta de futebol, da história do futebol, tem o Estádio Centenário lá, que é um dos mais famosos do mundo, é onde foi feita uma das primeiras copas, e lá você pode tanto conhecer o estádio, como visitar o Museu del Fútbol, que é o museu do futebol deles lá, que mostra toda a história do Uruguai, do futebol deles, dos títulos, do estudo, então é muito bacana dar uma olhada, se você gosta de futebol, se você não é tão fã de futebol, na minha opinião, é um lugar que não vale tão a pena visitar, é diferente de Barcelona, quando a gente foi no Camp Nou, que é o estádio de Barcelona, mesmo quem não gosta de futebol, ali minha esposa, adorou, porque é um lugar incrível, é lindo, é uma coisa espetacular, lá já é uma coisa bem mais histórica, é pra quem gosta mesmo do futebol, então acho que se você não gosta, pode tirar da lista, se você gosta, coloca. E agora a gente saiu um pouco lá do centro, tudo que eu tinha falado estava no centro, na cidade velha, agora já o estádio do Centenário, e essa outra parte que eu vou falar, fica na outra parte, também é 10 minutinhos, tá gente, de carro, de Uber, o que for, é bem perto, mas agora é na área de Punta Carretas, essa parte de Punta Carretas, na minha opinião, é a mais legal pra se hospedar, é a mais bonita, é uma região super charmosa, tá pertinho de tudo, tem hotéis bem mais legais do que no centro, que os hotéis são bem mais antigos, tudo fecha cedo, à noite fica um deserto, então, no vídeo que a gente fez de onde ficar em Montevideo, a gente até dá essa dica, de se hospede na região de Punta Carretas, que é a região mais bacana, pra você passear, tem a praia de pocetes lá perto, então, essas outras atrações que eu vou falar rapidinho pra vocês, estão centralizadas nessa parte, tá gente, se você quiser até mais fácil, aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica aqui embaixo, vai ter mostrar mais, vai abrir todos os links que eu deixei separado, um deles é o do mapa, a gente fez um mapinha personalizado, muito legal, com essa melhor região pra se hospedar em Punta Carretas, e no centro também, pra quem quiser às vezes pegar uma opção muito econômica, se tiver alguma coisa bem barata, às vezes compensa, mas vai ter essas duas regiões já configuradas certinho, pra você ver os hotéis lá, então você abre esse mapa, fecha ele, coloca a data da sua viagem no buscador que vai abrir, põe pesquisar, e aí você clica pra abrir o mapa novamente, vai abrir esse mapinha já, com essa melhor região, com os hotéis na data que você vai viajar, os preços, e só com um hotel legal, que a gente colocou já os filtros, pra só aparecer hotéis bem avaliados, de 8 a 10, então vendo lá gente, é certeza que você pega um hotel bem localizado, legal, e dá pra achar hotéis bem baratos, tá, com esse pesquisador, então olha aqui embaixo, dá uma olhadinha que eu acho que vocês vão gostar. Então indo agora pra essa área de Punta Carretas, embaixo tem uma orla, você vai ver que é uma orla que contorna ali desde a cidade velha até essa parte, é chamada de Rambla, eles chamam a La Rambla, então é a beira-mar, é a chamada orla, e é uma atração turística, então tira um dia pra você tentar passear bastante pela orla, conhecer os lugares, você vê o mar é muito gostoso, a brisa do mar, é uma região muito bonita, então já põe também como um ponto turístico a orla, a Rambla, pra você conhecer, e aí chegando nessa região de Punta Carretas, tem algumas coisinhas bem legais, tem o Parque Rodó, que é um parque bem bonito, ele é um parque bem procurado, tá gente, ele geralmente de fim de semana ele fica bem cheio, então tenta ir de dia da semana, ele tem a praia lá perto, então fica um visual muito bonito, tem algumas coisas de parque de diversão, carrinho, xícara, cavalinho, carrossel, às vezes tem roda gigante, depende muito do dia, e tem um museu também de artes visuais, tem algumas coisas bem turísticas dentro, então tenta visitar ele, que é bem legal, ainda mais quem tiver com crianças, é uma ótima opção de passeio. E um pouquinho pra cima ali, tá a Praia de Pocitos, que é a praia mais famosa do Uruguai, quem gosta de praia, gente, acaba indo pra Pocitos, acaba ficando em Pocitos, tá um pouquinho pra cima de Punta Carretas, pouquinho, tá, tá grudado, mas pra quem vai no verão, quem quer curtir praia, é a região mais procurada, é a mais indicada, então passeia pela Praia de Pocitos, o letreiro de Montevidéu, fica lá na ponta dela, então tenta ir até lá, tirar uma foto, é muito legal, porque é muito turístico, né, é geralmente aquela foto, que marca a viagem de Montevidéu, e aí você, baixando um pouco de Pocitos, ainda voltando pra Punta Carretas, tem o último ponto turístico, que a gente achou muito legal, que é o shopping, é o shopping Punta Carretas, Uruguai não é tão forte pra compras, tá, não é um lugar que tem grandes shoppings, outlets, outlets, no Chile a gente achou até legal, na Argentina também tinha bastante coisa, no Uruguai, principalmente em Montevidéu, a gente sentiu dificuldade em achar lojas, shoppings, coisas grandes, com muita opção de compra, e esse shopping foi o mais legal que a gente encontrou, então é um shopping bacana, tem bastante loja, tem Adidas, Nike, Zara, Hering, tinha um monte dessas marcas, que a gente costuma procurar, quando viaja ao exterior, e era, os preços eram legais, o lugar é bem organizado, tem bastante restaurantes, programa pra almoçar lá, ou pra jantar, e o legal é que tá pertinho ali de tudo. Ah, e gente, uma dica importante, principalmente agora, período pós pandemia, eu esqueci de avisar, o seguro viagem se tornou obrigatório pro Uruguai, tá, então não se esqueçam, porque senão vocês não entram lá, o seguro viagem internacional, pra quem não sabe, é um seguro que você faz, a gente sempre fez, pra Europa sempre foi obrigatório, pra alguns países sempre foi, pro Uruguai não era, e mudou agora, por isso que eu tô alertando, por causa do Covid, então você tem que fazer, um seguro viagem internacional, pra poder entrar lá, tá gente, não se esqueçam disso, com cobertura do Covid, agora nessa época de pandemia, depois se passar isso, é só o seguro normal, pra quem não sabe, é baratinho, tá, um seguro que te cobre, de qualquer despesa médica, que você tenha lá, eu vou até deixar aqui embaixo, o link, de um comparador de seguro viagem, que ele é ótimo, a gente usa ele há anos, aí pra qualquer lugar, que a gente vai pra fora do Brasil, ele faz uma busca, em todas as seguradoras, gente, e acha os preços, mais baratos disparado, ele acha o preço, mais barato, do que na própria seguradora, se você for lá na seguradora, que ele encontra o preço, você vai ver, que lá tá mais caro, então é o lugar, mais barato de todos, ele acha preços, muito bons, pra você ter uma noção, um seguro internacional, pra 5 dias lá no Uruguai, sem o Covid, dá 60 reais, com a cobertura Covid, que é o recomendado, né gente, ainda mais nesses tempos, que a gente tá vivendo, acaba indo pra 100 reais por pessoa, então é um preço baixo, comparado a toda a cobertura, que ele oferece, pra você não ter aquelas despesas, absurdas, hospitalares, na sua viagem, então entra, vai, é rapidinho, em 5 minutos você contrata, não tem burocracia nenhuma, você já imprime a pólice, e já pode levar na sua viagem, e pra quem tá procurando, os famosos cassinos do Uruguai, o principal, e um dos únicos, que é muito bacana, é o Cassino Carrasco, ele é o mais famoso, ele fica no edifício tombado, que virou patrimônio histórico do Uruguai mesmo, ele fica atrás do hotel, Softel Carrasco, ele foi totalmente reformado, lá em meados de 2012, 2013, e o Cassino é muito bacana, ele sempre funcionou 24 horas, mas por causa da pandemia, ele teve alguns ajustes de horário, mas ainda tá funcionando, quem se interessa, e tem essa vontade de conhecer um Cassino, vale a pena dar uma passada por lá. E agora vamos falar das vinícolas, pra quem gosta de um bom vinho, gente, ou só o de uma boa paisagem, visite pelo menos uma vinícola, perto de Montevidéu, que elas são lindas, tem uma que é a mais famosa, foi a que a gente mais gostou também, que chama Bodega Bolsa, ela fica pertinho ali de Montevidéu, indo de carro, até mesmo de Uber, é um pouquinho distante, mas você consegue ir, e tem passeios, que fazem a excursão, tem algumas empresas, eu vou até deixar o site aqui embaixo, o que a gente comprou, é um site muito bom, é um site, é um dos maiores vendedores de ingressos, de passeios do mundo inteiro, tem a excursão pra Ponta del Oeste, Colônia do Sacramento, tem várias excursões legais, e esse passeio da vinícola, é um dos mais vendidos, é muito bacana, e vale super a pena, você vê aquela vinícola inteira, conhece a vinícola, o processo dos vinhos, tem a degustação dos vinhos também, que é uma delícia, então tenta incluir aí, que você vai gostar, é um passeio muito legal de se fazer. E pra encerrar nosso vídeo, o vídeo é o que fazer em Montevidéu, mas tem coisas muito legais, fora de Montevidéu, que é peritinho, então vale a gente falar bem rápido, tá gente? Tem duas cidades principais turísticas, que estão ali, Ponta del Oeste, que fica uma hora e pouquinho de lá, é um pouco mais próximo, é uma cidade mais praiana, no verão, vale muito a pena conhecer, então dá uma olhadinha, tenta fazer pelo menos, ou bate e volta, esse site tem uma excursão muito legal, que vai e volta no mesmo dia, você pode ir, ficar dois dias lá em Ponta del Oeste, essa é uma dica muito bacana, que você acaba curtindo mais, e tem Colônia del Sacramento, que é uma cidade um pouco mais histórica, tem uma pegada mais de história, do que Ponta del Oeste, fica um pouco mais agitada, a praia, tem Colônia del Sacramento, só que fica um pouquinho afastada, é umas duas horas e pouco de Montevidéu, o bate e volta dá pra fazer, mas é um pouquinho cansativo, tá gente? Mas dá, tem também nesse site a excursão, você faz, o ônibus é super bacana, o transporte, mas dá uma canseira, ou você pode também dormir um dia lá, se você tá com o carro, por isso que é muito bacana, a gente sempre cita que no Uruguai, vale muito a pena alugar um carro, se você quiser conhecer essas cidades, em Montevidéu não precisa, então o que você pode fazer? Por exemplo, chegou em Montevidéu, lá no aeroporto, você pode conhecer a cidade, tudo, e depois você aluga um carro, pra ir até Ponta del Oeste, fica três dias, vai depois pra Colônia do Sacramento, tem Ponta del Diablo, também mais pra lá, então você consegue fazer, esses roteiros de carro, muito fácil, a gente fez essa viagem de carro, foi muito tranquilo, de Montevidéu a Ponta del Oeste, então dá uma olhada, o aluguel de carro, gente, no Uruguai, ele é barato, depois da pandemia, subiu um pouco o preço, mas já tá voltando ao normal, então dá uma pesquisada, tem um site, que é igual o Seguro Viagem, ele compara em todas as locadoras, e busca o melhor preço, esses comparadores, gente, são muito bons, a gente usa muito, economiza muito com eles, então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também, usa esse comparador, você vai ver, só pesquisa, você vai ver que os preços, não são altos, tá gente, você não gasta tanto a gasolina, porque não é tão afastado as coisas, a gente achou que valeu, muito a pena o carro, para fazer, esses destinos, a vinícola também, você consegue com o carro, então dá uma olhadinha, que às vezes vale a pena, você alugar o carro, aí na sua viagem, sai até às vezes, mais barato, do que se você ficar pagando Uber, passeio, transfer, aeroporto, táxi, faz as contas direitinho, que pode valer a pena sim, e todos esses links que eu falei, eu vou deixar aqui embaixo, tá gente, tem o chip também, que é o chip que a gente usa, para usar a internet, sempre que a gente sai do país, é a forma mais barata, mais econômica, e fácil, de você usar o celular, porque o seu celular, do seu país, ele não funciona fora, a não ser que você ative, o home internacional, que geralmente, é uma facada, para a maioria das operadoras, é bem puxado, então esse chip é bom, e também tem lugar, que a gente compra os pesos uruguaios, que é muito bom, muito prático, é uma das maiores casas de câmbio do Brasil, ela entrega em casa, você compra pela internet, eles entregam as notinhas lá, os pesos uruguaios, um portador vai até você, então é muito prático, seguro, que você não precisa ir até a casa de câmbio, que geralmente é um pouquinho, dar aquela insegurança, sair com dinheiro, enfim, eu vou deixar tudo listado aqui embaixo, para vocês darem uma olhada, inclusive o hotel que a gente ficou em Montevideo, que foi muito bom, muito barato e bem localizado, então todo mundo pergunta, por isso que eu incluí aqui, então dá uma olhadinha aqui, aqui embaixo, com esses links da descrição, você vai conseguir planejar toda a sua viagem. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e não deixa de ver os outros vídeos, que estão muito bons, eu vou deixar aqui do lado, de como viajar barato pelo Uruguai, que dá todas as dicas, para você economizar o máximo por lá, e a playlist que tem todos os outros vídeos, para você assistir. Muito obrigado galera, e uma boa viagem. e uma boa viagem. E aí Legenda por Sônia Ruberti